Boa noite. O Ministro do Turismo e Transportes explicou hoje os motivos para a entrada emergencial da Best Fly no mercado aéreo nacional, explicando também quanto vai custar esta operação para que Cabo Verde não fique sem ligações aéreas. As alterações ocorridas no fim de semana sobre a garantia de realização de voos domésticos após a TICV decidir cessar operações a 17 de maio foram o tema de uma conferência de Imprensa Conjunta, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Turismo e Transportes. E sendo o único operador aéreo que garante os voos domésticos e perante a imperiosa necessidade de garantir os voos internos e assim o direito constitucional de mobilidade dos caboverdianos, o Governo de Cabo Verde decidiu após consulta do mercado concessionar a exploração dos serviços de transporte regular aéreo Interilhas ao operador aéreo angolano, a Best Fly Angola. Decisão que o Governo anunciou na sexta-feira face à situação financeira difícil da TICV. Conhecido por Binter, devido aos efeitos negativos da Covid-19, o Governo iniciou um processo negocial com a referida empresa na busca de uma solução que viabilizasse a sua manutenção no mercado e que não se encaminhasse para a descontinuidade da operação, mas infelizmente não foi possível. O contrato de concessão no sistema de obrigação de serviço público, assinado com a Best Fly de Angola, prevê o pagamento de uma compensação financeira à companhia aérea. Em função da taxa de ocupação dos voos e também da média das tarifas. E definiu-se isso por forma a nós conseguirmos também com que não houvesse grandes gastos da parte do Estado nesse processo. O valor pago pelo Estado de Cabo Verde à Best Fly varia com a taxa de ocupação. A partir dos 10 mil euros. Para uma taxa de ocupação entre os 70% e 75%, 50 mil euros quando baixa de 70% a 65% e quando aproxima dos 55%, que é uma taxa menor, à volta dos 13 mil contos, ou seja, por mês que será pago. E mediante também um preço, o valor médio da tarifa. A TICV não detinha nenhum monopólio, afiança Carlos Tavares, que deixa em aberto a possibilidade da TICV continuar a operar em simultâneo com a Best Fly na exploração das ligações aéreas internas em Cabo Verde. Não compete ao Governo. O Governo quis, em primeiro lugar, garantir, e está garantido, a conectividade inter-aíreas. Se a outra empresa vai estar no mercado, isso depende das autorizações da AAC, da Agência de Aviação Civil. Com o Governo a garantir que nos próximos seis meses vai continuar a estudar opções estruturantes para o setor, a Best Fly Angola vai, durante esse período, garantir o transporte aéreo interno regular, com início das operações a 17 de maio, com 30 voos internos programados nesta primeira semana. Os contornos deste negócio entre a Best Fly e o Governo de Cabo Verde.